Olá a todos e a todas. Estamos aqui no De Frente com o Jota, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O foco da nossa conversa vai ser educação e cultura. As entrevistas estão sendo exibidas na ordem de gravação, cujas datas foram escolhidas pelos candidatos. Nosso entrevistado de hoje é o candidato César Pontes, do Partido da Causa Operária, o PCO. César tem 67 anos, é professor aposentado e candidato à Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. Bem-vindo, candidato. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os que nos escutam. Candidato, nós sabemos que você é formado em História pela PUC. Qual o papel da educação na sua vida? Qual o papel? Da educação na sua vida. Bem, a educação nós consideramos que seja um serviço essencial. Portanto, de acordo com as discussões que nós levamos em torno desse assunto, a educação tem que ficar sob a esfera e responsabilidade do Estado. Porém, a população deve tomar as decisões, deve ter o controle de todas as decisões que sejam tomadas em função desse serviço essencial. E qual será o papel da universidade, dos pesquisadores e da ciência no seu governo? Eles terão uma participação consultiva, mas a última palavra será da população. Bom, agora vamos falar da educação no que diz respeito à Prefeitura. O PCO propõe que as decisões educacionais sejam tomadas pelos trabalhadores da educação e pela comunidade escolar. Como o senhor pretende implementar esse modelo de gestão nas escolas municipais e de que forma os trabalhadores poderão assumir esse papel na prática? Essa é uma questão difícil de tratar, Gustavo, mas nós temos que tratar com responsabilidade. Tanto a educação como outros temas sensíveis, eles dependem de dinheiro. A única forma que nós temos de realizar algum tipo de avanço nessa área e na educação é preciso fazer muita coisa, porque a nossa educação é precária. Mesmo a educação que é a responsabilidade do município, ela apresenta uma série de problemas. A educação, sob a responsabilidade do Estado, apresenta mais problemas ainda. Mas, de qualquer maneira, nós temos que ressaltar que esses problemas devem ser discutidos a fundo com a comunidade escolar, ou seja, os pais, os alunos, dentro do possível, e os funcionários, e, nesse sentido, as pessoas especialistas, os profissionais que se debruçam sobre esse assunto e estudam ele com profundidade, eles têm um papel importante do ponto de vista consultivo. Mas eles não devem determinar o que vai ser feito. Isso deve ficar sob a esfera da população. No caso, por exemplo, de um bairro que tenha uma escola, a população desse bairro deve se reunir em um conselho e discutir profundamente a questão com os pais, com os alunos, chamando especialistas para que deponham, para que apresentem os detalhes técnicos que podem facilitar o desenvolvimento de um programa de reformas, vamos dizer, construção de uma nova escola ou ampliação do espaço, tudo isso. mas também dando oportunidade para que os interesses, que são os mesmos, os pais, os alunos, os professores, eles não têm interesses conflitantes. Os funcionários também. Todo esse pessoal, o que esse pessoal quer é trabalhar em condições de tranquilidade, desenvolvendo o seu trabalho e realizando, obtendo com isso, um resultado satisfatório, que vai contemplar a todos, os pais, os alunos, enfim, todos que estiverem envolvidos nesse processo. Não sei se consegui responder tudo. Como garantir os recursos para que a educação pública em cidades que estão falidas e estranguladas financeiramente se comportar? Sim. A princípio eu falei sobre a questão do dinheiro. Então, nós temos que expor aí a situação orçamentária do município. O município de Porto Alegre tem uma dívida de cerca de R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões. Essa dívida, ela acaba acarretando um desfalque, uma espécie de sequestro no nosso orçamento que deixa os administradores numa posição muito delicada. Por quê? Porque não há dinheiro para aplicar em obras. Essas obras podem ser realizadas, mas daí é necessário que se faça um novo empréstimo junto a esses credores do mercado financeiro. E isso aí acarreta um desgaste muito grande, porque aumenta, além de aumentar a nossa dívida, ela aumenta o pagamento do juro dessa dívida, que é o que realmente a gente consegue pagar. Porque a dívida em si, ela é uma dívida impagável. Não tem como resolver essa questão, a não ser através de uma suspensão do pagamento dessa dívida, que a gente pode chamar de calote, ou de moratória. Com relação ao Estado, foi feito um acerto agora, a nível federal, para que houvesse uma moratória de três anos, em função do que todo o estrago que as enchentes causaram no mês de maio aqui. Mas isso não resolve a questão. Isso foi obtido em função da extrema precariedade que vive o Estado. Então, com relação ao município, nós temos que tomar essas providências e, para isso, nós precisamos do apoio da população, desses conselhos por bairro, que irão discutir a fundo esse problema e irão tomar as decisões que foram incabíveis. A nossa proposta é fazer o calote. Sem isso aí, os candidatos que prometerem qualquer coisa, tanto na educação como em outras áreas sensíveis, eles não estarão falando a verdade. E quais seriam as suas ações para expandir o acesso às escolas, creches e programas de educação para todas as crianças e adolescentes, especialmente nas áreas mais pobres da cidade? Assim, os mais necessitados nessa área aí são as mães que vivem em comunidades periféricas, pessoas que têm dificuldade e que precisam trabalhar e precisam colocar os seus filhos nessas creches. Nós entendemos que, como havia falado sobre o tema da educação especificamente, que a educação é uma responsabilidade do Estado. As creches, existe um serviço de creches conveniadas, mas isso aí tem demonstrado que não resolve o problema. Essas creches conveniadas, ela tem de uma parte muito diminuta dessa população que não tem condições de pagar uma creche particular. Então, isso acaba sendo um bom negócio para os donos dessas creches, mas não contempla, como deveria contemplar, as necessidades dessa população de baixa renda. E a gente entende que a educação privada, esses grupos que dominam nessa área, eles não têm interesse em que a educação pública seja de boa qualidade. Para eles, quanto mais sucateada for a nossa educação, melhor, porque eles vão ganhar mais com isso. A gente pode citar o caso aí, por exemplo, isso não diz respeito às creches, mas é ilustrativo para a gente entender melhor como é que funciona a coisa. Nos anos 70, surgiu a indústria dos cursinhos pré-vestibulares. Isso aí fez com que alguns elementos aqui, eu não vou citar o nome, mas são figuras muito conhecidas, inclusive enriqueceram, um deles se tornou, inclusive, senador. Eles ganharam muito dinheiro com isso aí, e, assim, não contribuiu para que a educação ganhasse qualidade. Isso aí foi só uma forma, um negócio muito lucrativo, que atendeu a esses interesses restritos, mas que não deu abertura, não ampliou, não fez com que mais pessoas de condições humildes pudessem entrar nesse mercado com alguma chance de obterem sucesso. E quais são as propostas específicas para melhorar as condições de trabalho e remuneração dos professores, considerando a visão do seu partido e que eles devem ter um controle sobre as suas próprias condições de trabalho? Sim, eu sei que existe aí uma questionícula com relação ao salário base dos professores municipários, que um órgão, cujo nome eu não estou lembrando bem, mas representativo dos professores, apresentou uma cifra de cerca de 2.400 reais, um pouco mais, seria a base, que foi contestada pela prefeitura, através de um outro órgão, dizendo que a base seria de cerca de 10 mil reais. Não é 10 mil reais, seria 9 mil e alguma coisa, algum quebrado, mas perto de 10 mil reais. Então, essa questão ainda não foi resolvida. E isso precisa ser resolvido de maneira muito transparente, com a participação da população. Nós entendemos assim. Isso não deve ser discutido só com os professores e com alguns especialistas. A comunidade que se serve dos serviços prestados pelos profissionais da educação deve participar e deve ter um controle decisório no que diz respeito às medidas que devam ser tomadas e para dirimir essa questão aí, para estabelecer o que está sendo exagerado, quem é que está faltando com a verdade, e fazer com que a população se sinta segura no que diz respeito ao desempenho dos professores e como resolver essas questões, que acabam se refletindo na educação dos seus filhos. Bom, então... E o De Frente com Jota também fala sobre cultura. Candidato, seu plano de governo tem 15 tópicos principais e a cultura não é um deles. Por que nenhuma menção à cultura e qual o seu plano para essa área na cidade? A cultura... Assim, a cultura precisa ser financiada pela administração pública. Porque os empresários não querem saber disso aí. Os empresários estão interessados em ganhar dinheiro. Então, eles não valorizam os artistas populares, os grafiteiros, enfim, todo tipo de arte popular que poderia ser, de alguma forma, subsidiada pela administração pública, acaba ficando numa situação de grande precariedade, o que é lamentável. E outra coisa, nós entendemos que esses espaços culturais, eles devam existir na periferia, para evitar que as pessoas da periferia tenham que se deslocar a longas distâncias para encontrar algum derivativo que ofereça uma contrapartida cultural que possa enriquecer o mundo interior deles. Que possa enriquecer os conhecimentos, que possa fazer com que eles trabalhem a própria sensibilidade, apurando essa sensibilidade através do contato com a arte. Então, a gente imagina que seja necessário que os conselhos populares por bairro, junto à administração pública, discutam esses problemas e que reservem uma parte do orçamento, que é praticamente inexistente, para aplicar na periferia, contemplando essas comunidades. Porque se a gente deixar que isso seja decidido única e exclusivamente pelo prefeito que foi votado, quem vai administrar a cidade vão ser os ricos, vão ser os donos do mercado. Enfim, os interesses econômicos poderosos. E que mecanismos seriam implementados para garantir esses subsídios e o financiamento público para a cultura popular? Olha, nós entendemos que o mecanismo fundamental para garantir isso seria uma radicalização na participação democrática da população. Se isso ficar na esfera de técnicos, e se nós acreditarmos que o nosso sistema, conforme ele funciona, ele vai reservar algo para resolver essa questão, nós estamos iludidos. Nós somos um partido de orientação marxista. Nós acreditamos que a necessidade fundamental no momento é o nosso objetivo precípuo, politizar a classe trabalhadora e a população em geral, para que haja uma construção de consciência e, a partir da construção dessa consciência de classe, os trabalhadores e a população em geral, que não é contemplada pela verba destinada a essas questões pela prefeitura, que os trabalhadores e essa população se disciplinem, se organizem e lutem pela obtenção do poder político através da ação revolucionária. No seu plano de governo, o senhor fala que todo o espaço público urbano deve ser de propriedade do município. Temos áreas de lazer em Porto Alegre, como a Orla do Guaíba, que é gerenciada por uma parceria público-privada. E o caso embarcadeiro também é gerenciado por uma parceria público-privada. Como você planeja romper esses contratos e tornar a organização desses espaços organizados pela prefeitura? Outra vez, nós temos que nos reportar ao poder popular, a uma democracia aprofundada, ampliada. Isso aí não acontece em pouco tempo. Nós não temos ilusões com relação à nossa participação no pleito. O nosso papel aqui é criar problemas para que sejam discutidas as questões, todas as questões essenciais a fundo. problematizando essas questões, é que nós vamos ter chance de apresentar à cidade a realidade que o município vive e a relação dele com todas essas questões. Digamos o seguinte, que é preciso que a população se mobilize. nós acreditamos que apenas a mobilização da população altera a situação política. Não são nos gabinetes que essas coisas se resolvem de maneira favorável à cidade. É através da mobilização. Bom, então agora a gente vai dar um espaço para o senhor, cerca de dois minutos para considerações finais. Eu peço para que você olhe para aquela câmera ali e pode dar aí as suas considerações. Eu vou dar assim uma... Vou finalizar chamando a atenção da população da cidade para a necessidade de nós refletirmos com relação à representatividade do nosso sistema político. Nós vivemos numa democracia liberal de tipo representativa, entre aspas, que na realidade está completamente desgastado. Na realidade, nunca funcionou contemplando a maioria da população. isso é fácil de ver através das campanhas das campanhas eleitorais. Os grandes partidos, aqueles que têm representatividade, entre aspas, eles ganham uma contribuição muito generosa do fundo eleitoral. E os partidos pequenos, chamados nanicos, como o nosso, têm uma dificuldade tremenda de colocar a mão em quantias irrisórias. Então, nós ressaltamos que a população deve refletir em torno dessa questão da representatividade. Porque a nossa política, a nossa política tem virado um balcão de negócios. As pessoas que são votadas por nós, grande parte das vezes, nos parlamentos, elas são corrompidas. Elas se vendem a interesses que compram elas. Das formas mais sutis às mais escancaradas. Isso aí é algo que precisa ser refletido profundamente pela população. Se nós não resolvermos isso, não há possibilidade de avanço em coisa nenhuma. E o De Frente com Jota vai encerrando aqui. César Pondes, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Nos próximos dias, vamos conversar sobre educação e cultura com os outros candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Fica ligado nas redes sociais do LabJ para acompanhar todos os programas. Jota para acompanhar Jota na Jota no no Tchau, tchau.